Cuidado! Esse é o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunha. Pra se livrar do mosquito, não deixe água acumulada em garrafas, pneus, calhas e lajes. Cubra todo o recipiente que armazene água. Limpe os pratinhos dos vasos de plantas. Receba e ajude os agentes de saúde da Prefeitura. E oriente seus vizinhos. O mosquito da dengue não para. O nosso trabalho também não. Todos juntos contra dengue, zika e chikungunha. Prefeitura de São Paulo. Mais perto de você. Prefeitura de São Paulo.